Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui pra ensinar vocês a fazer esse trabalhinho aqui que fica lindo. Eu tinha posto um short, tá? No nosso canal, com uma linhazinha clarinha, e daí muita gente me pediu pra mostrar desde o início como é que faz. Então, daí hoje a gente vai fazer o tutorial pra mostrar pra vocês, tá? Daí fica essa basezinha redonda aqui, muito bonitinha, dá pra fazer vários trabalhinhos com ele, com esse formatinho aqui. Então, daí a gente vai fazer juntinho hoje esse trabalho aqui, tá bom? Conforme vocês vão vendo os shorts ali, vão se interessando, vai me pedindo que eu vou fazer um tutorial completo pra vocês, eu boto aqui no canal daí, tá? Pode ser que demore um pouquinho, que a gente tem bastante coisa pra produzir, mas um dia sai, tá? Então, fica ligadinho que agora a gente vai aprender a fazer essa aqui, tá bom? Então, a gente vai precisar de qualquer linha, fio, barbante que vocês tiverem aí, e a agulhinha daí ia usar de 13,5. Então, a gente vai iniciar fazendo um anel mágico. Como é que a gente faz o anel mágico? Deixa uma sobrinha, segura a ponta do fio com o dedão, o dedo médio ali, o indicador, faz a volta lá atrás e cruza aqui na frente. Ó, ele vai ficar cruzadinho. Vai passar por cima desse aqui, só segurando no dedo. Vai passar a agulha por baixo, vai pescar o fio, vai torcer, e busca o fio do novelo lá atrás. E aqui vai fazer um pontinho. Nosso anel mágico, então, a gente vai fazer com pontos altos. Então, já tem um pontinho ali, daí eu vou fazer mais dois. Um. Dois, tá? Vamos ficar com três pontinhos ali dentro do anel. Então, a gente vai laçar a agulha de novo, passa por dentro do anel, busca o fio do novelo, passa pra frente, laça a agulha, passa por dois, laça a agulha de novo, passa por dois. Tá? Vai ficando assim. Passa uma laçada na agulha, passa por dentro do anel, busca a linha, laça a agulha, passa por dois, laça a agulha de novo, mais dois. Então, a gente vai fazer isso até fechar de oito a nove pontos altos aqui dentro do anel. Então, a gente já tem um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. E daí, o que a gente faz? A gente pega essa pontinha aqui que sobrou ali e puxa. Daí, tu vai fechando o anelzinho. Deixa bem fechadinho. Se quiser colocar mais pontos aqui pra fechar melhor, pode botar, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Continua de novo por dentro do anel. Vai dar a laçada e pega de novo bem no centrinho ali. E faz mais pontinhos. Vou fazer mais dois aqui. Ficou bem fechadinho. Aqui, a gente vai deixar um pouquinho folgada e vai passar a agulha no terceiro pontinho aqui do ponto alto que a gente fez. Aquele primeiro pontinho que a gente fez, a gente fez três pontinhos, né? Então, a gente vai pegar no terceiro. Um, dois, três. Vem lá em cima no topo, a gente insere a agulha pelo lado de fora. De fora pra dentro. Busca essa laçada. E puxar ela lá pra trás. Tira a agulha de novo. Segura aqui pra não escapar. Insere a agulha por baixo desse ponto que tu puxou lá pra trás agora. Busca a alcinha. E com o fio do novelo, tu vai dar uma laçada na agulha e puxar ela. Pra gente fechar o anelzinho. Faz um pontinho aqui pra segurar. Tá? Aí, pra deixar bem fechadinho aqui, a gente vai puxando esse fiozinho. Então, a gente já tem um pontinho ali. Daí, a gente agora faz mais dois. Um, dois. Que é o nosso ponto alto. E a gente vai fazer mais um pra separar. Laça o fio de novo e daí a gente vai fazendo ali no próximo espacinho aqui do pontinho bem de cima ali. A gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto de base agora. A gente insere a agulha. E faz o ponto alto. Tá? Vamos fazer um pontinho pra separação. Laça a agulha de novo no próximo ponto. Mais outro ponto alto. Um pontinho pra separar. Próximo ponto. Mais um ponto alto. Um pontinho pra separar. Outro ponto de base. Mais um ponto alto. E a gente vai fazer até fazer toda a volta. Até chegar nesse aqui. Tá? Eu vou fazendo aqui. Vocês seguem aí. Eu volto quando a gente chegar aqui nesse iniciozinho. Fiz toda a volta, então. Vou fazer um ponto de separação. Daí, aqui no primeiro ponto alto que a gente fez, a gente vai pegar no terceiro pontinho. Um, dois, três. Aí, a gente vai inserir a agulha de frente mesmo. E vamos fazer um ponto baixíssimo pra unir. Puxa aqui e já faz direto. Tá? Então, vai ficar assim. Então, é um ponto alto, um ponto pra separar. Um ponto alto e um ponto pra separar. Vai fazer toda a volta. Chegando aqui, então. A gente vai fazer pontos baixos. Tá? Então, aqui a gente fez o ponto baixíssimo pra unir. Então, o ponto baixo. Cada vão desse aqui, a gente vai colocar dois pontos baixos. Então, a gente insere. Busca o fio. Dá uma laçada. Faz um ponto baixo. Passa a agulha. Busca o fio. Dá uma laçada. Outro ponto baixo. Aí, aqui no ponto alto, a gente também vai fazer um ponto baixo. Aí, a gente vai inserir aqui no meio. Vai buscar o fio. Ele vai dar uma laçada e faz o ponto baixo. Aí, no vãozinho de novo, dois pontos baixos. Um. Dois. E no ponto alto, a gente vai fazer um outro bem no meio. Insere a agulha. Bem no meio. Busca o fio e faz um ponto baixo. No vão de novo, dois pontos baixos. No meio do ponto alto, um ponto baixo. Aí, a gente vai fazendo toda a volta até chegar aqui. Eu vou fazer aqui e depois, quando terminar, eu volto com vocês. Fizemos toda a volta, então. Chega aqui, a gente vai fazer aquele mesmo trabalhinho que a gente fez no início ali. A gente vai tirar a agulha da alça. Pegar por trás dessa, bem da primeira ali que a gente fez. Busca a alcinha. Passa pra trás. Insere por baixo dessa alcinha que a gente atravessou aqui. Boto de volta a alcinha. Uma laçada na agulha e puxa. Tá? E agora, a gente vai fazer pontos altos de novo. Então, a gente vai fazer um. Dois. Três. Três. E o quatro. Esse quarto ponto é o ponto de... De distanciamento entre um ponto alto e o outro. Tá? A gente vai laçar a agulha. E já vamos no próximo pontinho ali. Aí, insere a agulha no primeiro ponto. De base ali. E a gente já faz um ponto alto. E faz um ponto de separação. Próximo ponto. Mais um ponto alto. E um pontinho pra separar. Agulha sempre... Um ponto alto pra cada ponto de base. Não pula nada. Vai fazendo um por um. E não esquece do pontinho de separação. Mais um. E vai fazendo a voltinha. Vai ficar com um ponto... Vai ficar um pouquinho maior essa volta aqui. Tá? Porque vai seguir os pontos de baixo de base. Então, faz toda a volta até chegar aqui. Eu vou fazer o meu aqui. Você faz aí. E depois eu volto. Então, eu terminei toda a minha volta. Agora aqui. Pra unir, a gente vai fazer um ponto baixíssimo também. Então, a gente vai pegar no terceiro pontinho aqui. Um, dois, três. Insere a agulha aqui de frente mesmo. Laça a agulha. E faz um ponto baixíssimo. Tá? Então, agora a gente vai fazer mais uma camadinha de pontos baixos. Inserindo daí... Dois pontos aqui dentro do vãozinho. Então, aqui a gente já vai inserir. E já vai fazer um ponto baixo. Tá? E daí é sempre essa sequência. No ponto alto a gente vai inserir no meio. Mais um ponto baixo. Não vamos ver. A gente faz dois. Esses dois aqui vão gerar os aumentos. Aí, por isso que não vai ficar repuxado. Porque você botou dois pontos no vão. Se quiser botar um marcador aqui pra marcar onde você começou. Tá? Mas é assim. Essa é a sequência. Então, vai fazer o anel mágico com nove ou mais pontos. Aqui a gente colocou onze. Tá? Faz o anel mágico. E daí já começa a fazer a primeira carreira aqui de pontos altos. A segunda carreira você vai fazer ela toda em ponto baixo. Colocando dois pontos baixos embaixo do vão. E um ponto baixo em cima do ponto alto que você fez aqui. Tá? Daí faz toda a volta de ponto baixo. E daí sobe três pontos pra fazer a outra carreirinha daí de pontos altos. Aí faz toda a volta. Depois mais uma volta de ponto baixo. E assim você vai crescendo o seu trabalho conforme o tamanho que você preferir. Tá? Então, é bem simples. Super fácil de fazer aí. Você consegue fazer trabalhos lindos. Com esse pontinho aqui. Tá bom? Então, se gostou, curte aí. E fica ligadinho que conforme a gente vai fazendo aqui os trabalhinhos, a gente vai lançando no YouTube pra vocês acompanharem. Tá bom? Um grande abraço e até mais.